Sou o talibã da mamãe, vou comer a tua irmã Sou o ayatola, o teu pobre xerole Sou o defensor, o mais entendido Sou o venturador, o teu assassino Sou o talibã da mamãe, vou comer a tua irmã Sou o talibã da mamãe, vou comer a tua irmã Sou o talibã da mamãe, vou comer a tua irmã Amém Quando estiveres a dormir, qualquer coisa vais foder Sou o defensor dos pais pretendidos Sou o triturador dos seus assassinos Com o povo é vivo, com o resto é vivo Com o filho da fruta, com a sua nova truta Tra-la-la-la-la-miam-miam Tra-la-la-la-la-miam-miam-miam-miam Sou o defensor dos pais pretendidos Sou o triturador dos seus assassinos Com o povo é vivo, com o povo é vivo Sou o filho da fruta, com a sua nova truta Tra-la-la-la-la-miam-miam La, 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 miam, 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 miam